Prova de Writing é uma prova muito famosa dentro do IELTS pelo medo dos alunos de responderem a essa prova de Writing. São 60 minutos, 1 hora, para escrever dois textos que juntos têm no mínimo 400 palavras. Então, não tem tempo de sobra durante essa prova do IELTS, do Writing. A Task 1, para quem faz o IELTS Academic, é uma análise de gráfico mínimo de 150 palavras para essa task e um tempo sugerido de 20 minutos para você se dedicar a Task 1. Já para o General, é uma carta, mesma quantidade de palavras, mesmo tempo sugerido. Já Task 2, é um Essay, um artigo, e aí o tempo sugerido são 40 minutos e no mínimo 250 palavras para escrever sobre este Writing. Ok?